Olá estudantes, tudo bem com vocês? Sou professora Márcia Firmino do quinto ano e nossa aula de hoje de matemática vamos falar sobre localização espacial. E aí minha gente, se eu perguntasse para vocês como você faria para me dizer qual é a localização da sua sala de aula? O que é que você iria responder? Se eu pedisse para você registrar o percurso que você faz da sua casa até a escola, como vocês iriam fazer isso? O que é uma localização? Para que eu fale a minha localização, eu preciso entender um pouco o que é localização, o que é localização espacial, quais os modos que eu tenho para me localizar, quais os aparelhos que eu posso utilizar e a gente ter um pouco de conhecimento sobre localização, tá certo? Ó, localização espacial. O que é isso, localização espacial? Quem aqui já ouviu falar em GPS? A gente sempre usa GPS para chegar em todos os lugares. E esse GPS que a gente utiliza, eles nos levam para lugares que a gente não conhece. Às vezes eu quero ir em Recife, num endereço de um médico que eu não sei onde é. Então eu coloco lá no GPS o endereço e o GPS me leva certinho ao local que eu quero ir. Mas o que é o GPS? O GPS, ele é a rede de satélites que compõe o sistema de posicionamento global, o desenvolvimento pelos Estados Unidos. Ele foi desenvolvido lá nos Estados Unidos e ainda lá no ano de 1970. No entanto, o nome se tornou um sinônimo para a tecnologia e permite a você saber onde está com bastante precisão. Então se a gente manda uma localização com o GPS, ele vai falar tudo onde é que você está. A rua que você está, o número, o CEP da cidade, qual a cidade que você está, a hora que você está naquele local, a hora local daquele lugar. Então tudo isso, o GPS, ele calcula e manda na informação. O que significa a palavra GPS? O que significa isso? Ele é o sistema global de posicionamento, que fornece ao aparelho receptor no solo. Pode ser um celular, um tablet ou até aquele aparelhozinho próprio do GPS. Ou também outro aparelho, que pode ter também essa função do GPS. GPS, sua posição geográfica e a hora exata da região, a hora certinha da sua cidade. Por conta do fuso horário, né, sempre a gente sabe que tem de um país para o outro, ou até de uma cidade para a outra, do estado para o outro, pode mudar o horário de acordo com o fuso horário, ou horário de verão, se a cidade tem ou não. Mas o GPS, ele manda a hora exata da região onde você está. Isso independente das condições climáticas, ou de qualquer hora, ou em qualquer lugar do planeta. Depende se tiver frio, se tiver chuva, se tiver sol, o GPS, ele calcula do mesmo jeito. Observe essa imagem. Aqui a gente está vendo um astronauta, e lá no fundo da foto, a gente está vendo uma figura. Que figura é aquela que está lá atrás? Quem consegue identificar que imagem é aquela? O que você acha que está acontecendo nessa imagem? O que está acontecendo aí? O que está flutuando lá atrás no fundo da foto? Descreva a posição do objeto em relação ao astronauta. Que posição esse objeto está? Ele está do lado, ele está na frente, ele está atrás, está em cima, está flutuando. Que posição esse objeto está, que é o planeta Terra, em relação ao astronauta que está aí na Lua? Qual é a posição dele? Descreve esse no papel, para a gente ter uma ideia de noção, de localização, certo? E a bússola? Quem já ouviu falar na bússola? A bússola, ele é outro meio de localização, né? Que a gente tem, menos usado do que o GPS. O GPS hoje está bem mais usado do que a bússola. Essa bússola, ela é um instrumento muito antigo, utilizado nas navegações. E o que é navegação, professora? Nas embarcações, nos navios, nas viagens de cruzeiro, de navio. Eles usam também a bússola. E ela também serve para a orientação, a localização. Sua agulha central, ela funciona como um imã, que interage com o campo magnético da Terra. Ela aqui, ela tem uma imã, e essa imã, ela comunica com o campo magnético da Terra, tá? E essa bússola, ela é muito usada por navegadores, como a gente já falou. Navegadores que vêm pelo mar, em viagens, né? Nos navios. Como é que funciona a bússola? A gente viu como funciona o GPS, né? E a bússola, como é que funciona? O principal mecanismo da bússola é a sua agulha magnetizada, que funciona como um imã. Lembra que a gente falou que ela tem uma agulha que funciona como um imã? Este pequeno imã, ele interage com o campo magnético do planeta Terra, e faz com que ele próprio se comporte como um imã grande. O polo norte magnético se encontra próximo ao polo sul geográfico do planeta, que enquanto o polo do sul magnético fica perto do polo norte geográfico. Então, isso daqui, ele vai fazendo como se fosse um negativo e um positivo, sempre mandando a pessoa ir para a Terra. Entendeu? É como se essa agulha magnética levasse os navios sempre em direção à Terra. Sempre em direção à Terra. Nessa atividade de hoje, eu quero que vocês pesquisem um pouco mais sobre o que é bússola, sobre o que é GPS, tá? Quem aqui já utilizou GPS para se localizar? Às vezes a gente está em algum lugar, alguma festa, as pessoas falam, você está onde? Manda a sua localização. Aí a pessoa vai no celular, vai em localização, manda a localização fixa e a pessoa onde está vai encontrar você pelaquela localização. Quem aqui já utilizou esse tipo de localização? E você faz o quê quando quer ensinar para alguém onde você mora ou onde você está? O que é que você mostra... O que é que você faz quando você quer ensinar para alguém onde é que você está? Ou a sua casa? Se eu quiser ir na sua casa, eu digo, onde é que você mora? O que é que você vai me dizer? Onde é que você mora? Qual o local? Como é que eu chego na sua casa? A gente entender um pouco sobre localização é muito importante para a gente viver na atualidade de hoje. Porque hoje a gente está utilizando muito esse tipo de localização que tem no WhatsApp, essa localização de GPS, essa localização que a gente usa em tablet também, né? Então a gente tem uma facilidade bem legal com relação às localizações, tá? E a gente entender um pouco mais sobre localização é sempre muito bom, né? Então vocês fazem isso aqui para a tia. O que é que você faz para ensinar alguém onde você mora? Pesquisa um pouquinho mais sobre bússola e GPS, tá? E fica bem afiadinho que na próxima aula a gente vai estudar bastante coisa, tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus